Autoriza o árbitro a bola na fonte nova Lá vem o Corinthians com o Fausto Vera Primeiro chute para o gol de média distância O goleiro Marcos Felipe faz a defesa Mas já não vale a nada O árbitro André Bento já faz a primeira intervenção do jogo Marcando a falta em cima do argentino Vem o paraguaio, vem o Corinthians subindo Tem na área Yuri Alberto A bola passa por todo mundo, vai embora Em linha de fundo, tiro de meta para o Corinthians Maércio Júnior, 2h20 do primeiro tempo Que só o Corinthians manda no jogo Levantamento, era buscando o Everaldo na referência Ela passa por todo mundo E o Corinthians com o Cássio tem o tiro de meta Aí o professor Renato Paiva, pressionado Bahia ganhou, Bahia vence embora o Everaldo Rolou, o Cauli pode bater, fora Recebeu o Cauli, bateu de perna direita A bola passa à direita do gol do Cássio Foi para dentro da área, o Bademiro estava por ali Sobrou Cauli na segunda dele, fora Dois chutes em sequência do Cauli Esse passe assustando também por cima Para receber a frente, boa A bola para o Bademiro Lateral da grande área De perna ganhota, cruzou Afesta o Murilo Faz barulho na fonte nova A torcida do Bahia Se os primeiros dois minutos de jogo foram do Cássio Lá vem Cauli Invadindo a lateral da grande área Foi para o chão o Fagner Arbitragem marca falta de ataque Falta do Cauli em cima do Fagner Maércio Júnior, 9 e meio da primeira etapa 0 a 0 na Fontenoba Está com sucesso Bom domínio do Ademir Vem trazendo para dentro do jeito que ele gosta Foi empurrado Arbitragem marca falta Falta do Murilo em cima do Ademir Nota 10 Inversão de jogo lá do esquerdo Renato Augusto na categoria de primeira Para o Fábio Santos Tentou ali o lençol Não valia mais nada Braço esquerdo do árbitro em pé O assistente número um, Rodrigo Figueiredo Corrêa Já invalidava Tassiano dominou, limpou a marcação Bateu Gil está por ali para desviar Botar para fora Na habilidade do Tassiano Ele se livra da marcação Mas o Gil se recupera Para evitar que a finalidade Tem também no deserto Escanteio cobrado O desvio do Everaldo A bola sobrou Ademir Pega de pé na canhota Passa à esquerda do gol do Cássio Assustando a meta Corintiana Confira no replay Everaldo Ademir À esquerda Gilberto faz Cruzamento à meia altura Tassiano por ali Pode dar no gol Fora! Com espaço para trabalhar Olha como esse cruzamento Vem ali à meia altura O Tassiano gira Bate Ela passa a dia Passa para bater Cauli recolheu Para a canhota Vai dar no gol Bola desviou No meio do caminho Por ali o Tassiano Está valendo tudo Acho que vacilou o Cauli agora E a melhor opção Era o Matheus Bahia Aqui pela esquerda Estava livre o lateral O Cauli Tentou colocar para o Tassiano Corte por ali Dormiu o Juliano Na bola Está valendo tudo Azevedo A bola bate É pênalti Penalidade massa Ele vai olhar Ele vai olhar O VAR Foi chamado Aqui na imagem de baixo A gente tem cabrido o VAR Tem três rapazes centrados Da esquerda para a direita O do centro aqui É o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro Então ele é quem dá Essa ordem Para chamar o André Esquetizão ali O André Bento É nada Torcida do Bahia Vai à loucura Obviamente o torcedor Que está na Arena Fonte Nova Na Fonte Nova Autoriza André Luiz Policarpo Bento Pulou para o Gilberto Fechando por dentro O lateral Pode arriscar no gol Ele gosta Bateu Fora Arrancando aplausos Da torcida do Bahia O Gilberto Foi-se embora A Thaía Vence embora o Paraguai Do jeito que ele gosta Escapou da marcação Esperto o Matheus Bahia Por baixo Manda para fora Escanteio Para o Corinthians Boa recuperação Do Matheus Bahia O Ademir Vacilou lá Na jogada ofensa Ali Está trabalhando o Everaldo Vai arriscar daí Everaldo Fora Os jogadores do Bahia Pedem desvio Armetragem marca Passa perto demais O chute do Everaldo A direita Do gol do Cássio Quase Quase Armando Tem o Wilberto Pela direita Vai sozinho O Adson Recolheu Rolou para ninguém Fica viva Afasta A zaga do Bahia Contra-ataque Que o Corinthians Não poderia ter desperdiçado De uma rara hipótese De chegar em ponto Vai-se embora Cauli Linda Jogada individual Cruzou Corte providencial Do Caetano Ademir Rolou a batida Do Iago Felipe Bola para fora Caetano tirou Vai-se embora O Canu Levantamento Do Matheus Bahia No segundo pau O Cássio ficou No meio do caminho A bola sobrou Ademir Não está valendo mais nada Arbitragem Invalida a posição de ataque Mas Vamos lá, Erce Levantou no segundo pau Gil desvia para dentro Desvia Essa bola vai entrando Não vale nada O Bruno Mendes Coloca para dentro Mais o assistente Número 2 O Felipe Allan Costa de Oliveira Já invalidava o lance